O conceito do que é essa sabedoria, essa tradição primeva, e o que é Deus nessa equação proposta pelo Mago Anael, e o objetivo da grande obra, eu queria colocar umas questões com relação à condição atual do ser humano, que vai ser chamado de ocultista, esse indivíduo. Então, é o seguinte, hoje a gente sabe que a neurologia, o equipamento neurológico mental do ser humano, ele é muito limitado. Mas, em resumo, para ser rápido e objetivo, a gente, nós, não lidamos e não experienciamos diretamente o real. O real, ele está acontecendo o tempo todo aqui, ele está acontecendo, o real está acontecendo em torno da gente o tempo todo. Mas, nós estamos presos dentro de uma estrutura, de um sistema, de uma anatomia, e que filtra, filtra, muitas, mas muitas vezes, trilhões de informações que poderia, sobre o real, que poderia estar invadindo a nossa consciência, o espaço mágico, o nosso espaço sagrado, consciencial. Nós filtramos essa informação, através de, basicamente, três filtros, existem outros modelos que colocam sete filtros, e existem modelos, por exemplo, dentro do islamismo, que classificaram até 70 mil filtros, que são os setenta mil véus que cobrem a face de Allah. Mas, me acompanhem nesse raciocínio. O real está acontecendo aqui. O real, de R maiúsculo. Então, ó, o real está acontecendo aqui. O real. O real, ele emite informações para a alma humana percebê-lo. Mas, nós estamos envolto a camadas de véus de ignorância. Nós estamos envolto a camadas de véus, a cascas, a infólucros. Eu vou usar, hoje, um modelo da programação neurolinguística, porque é um modelo resumido, né? Mas, saibam que existem outros modelos para explicar esse véu. Em outro vídeo, se o Mago Anael e os irmãos quiserem, a gente gravar um vídeo para explicar os outros modelos de véus. Mas, a programação neurolinguística, ela tem um modelo muito simples, muito resumido, em que, por escopo dessa apresentação, ela vai ser muito útil. Pelo menos, para começar o entendimento dessa história. O primeiro véu que filtra a realidade seriam os filtros fisiológicos. Os olhos, a audição, a visão, a audição, o olfato, a agustação e o tato. Para exemplificar para vocês como que os nossos sensores fisiológicos são limitados, concebam a seguinte ideia. Os nossos olhos, em volta de nós aqui, está todo o espectro de onda eletromagnética, que vai do infinito ao infinito. E aí, esse equipamentozinho, esse instrumentozinho nosso, para a percepção de onda eletromagnética, vai apenas do vermelho ao violeta. Do infravermelho para lá, os nossos olhos não percebem. Do violeta para lá, ou seja, do ultravioleta para lá, os nossos olhos não percebem. E o ultravioleta está ali, e o infravermelho está ali. E nós não percebemos. Nós percebemos o mundo por uma janelinha. O real, as imagens que estão por aí, que nós temos a habilidade de perceber, nós percebemos apenas uma janelinha. Para o infinito acima, ao infinito abaixo, nós não percebemos. Isso tudo está acontecendo aí, e nós não estamos vendo. Vou dar um outro exemplo. A nossa audição. A gente vai de uma frequência de ondas mecânicas, do infrassom até o ultrassom. Abaixo, do infrassom para baixo, a gente não ouve as subfrequências. E do ultrassom por cima, a gente não ouve as ultrafrequências de ondas mecânicas. E aí, o cão consegue ouvir, e a gente não. A águia consegue ver, e a gente não. E a gente ainda se acha superior a esses seres. Um outro exemplo, o nosso olfato é um excelente receptor de exterioridade. Mas o nariz do cão e de outros animais tem uma sensibilidade química para moléculas dissolvidas no ar muito, mas muito, mas muito superior ao nosso. O nosso nariz, ele vai, ele trabalha dentro de uma janela de percepção. Nosso olfato, que vai daqui a aqui. Sensibilidade acima e abaixo, a gente não percebe. A mesma coisa, a nossa própria percepção e as percepções sinestésicas. Vou dar um exemplo, o tubarão, ele consegue sentir com a sua pele mudanças de pressão no meio onde ele vive, na água, a quilômetros de distância. Alguém se debateu com as pernas lá, ele percebe na pele dele mudança de pressão. E o outro, ele percebe eletricidade, movimento elétrico dentro daquele movimento. Ou seja, ele tem um sensor que, imagine se nós víssemos como uma águia, se nós ouvíssemos como um cão, cheirássemos como um farejador, percebêssemos o mundo como a pele de um tubarão a respeito desse sensor, desse primeiro filtro, que filtra o real antes de chegar dentro da sua psicologia, dentro do seu agregado psíquico. para ser processado. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. A partir do momento que você não consegue perceber o mundo pelos olhos, pela audição, pela sinestesia, pelo olfato, pela agustração, do jeito que ele é. Ou seja, a imagem, a imagem visual do mundo é outra coisa. Não é isso que você está vendo. O mundo tem outras cores. Ele é muito mais colorido. Ele tem cores que vão além do ultravioleto e vão aquém do infravermelho. E você não está vendo isso. E você ainda acha que você percebe a vida como ela é? Você acha ainda que a sua espiritualidade, o seu caminho espiritual e todas as suas práticas religiosas, você está lidando realmente com o mundo espiritual do jeito que o mundo espiritual é? Você acha que os espíritos que você evoca e invoca é realmente do jeito que está lá nos grimórios? Jura que você acha isso? E aí, o primeiro filtro, que já é uma coisa muito séria, o primeiro filtro fisiológico, já filtra muito, mais muito, mais muito do real, para não deixar entrar dentro do seu agregado psíquico. Como se isso não bastasse, ainda temos mais dois filtros, os filtros pessoais e os filtros sociais. Os filtros pessoais são todas as suas crenças, suas convicções, suas certezas, baseadas em memórias e experiências pretéritas. E aí, você começa a interpretar o mundo segundo o significado que você acha que o mundo tem. Então, passou o primeiro filtro, entrou um pouquinho de informação, você pega esse pouquinho de informação e já começa a filtrar. Você fala, não, isso não existe, não, isso não existe, não, isso é assim, isso é assado. E aí, você já filtra muita coisa, segundo as suas crenças, suas convicções, suas certezas, e deixa entrar, passa por esse filtro, só mais um pouquinho de informação. E aí, você submete o pouco de informação que está entrando pelos véus de ignorância, ainda por um terceiro filtro, os filtros sociais. Os arquétipos, os arquétipos, instintivos, orgânicos, raciais da sua cultura, que excedem as suas crenças pessoais. As coisas que você plantou, as coisas que você leu, que você estudou, que você ponderou. Existem coisas que você já nasce com aquelas tendências hereditárias, herdadas do seu pai e da sua mãe e deles de todos os seus ascendentes, seus antepassados. E aí, você submete aquela informação do real a um primeiro filtro fisiológico, um segundo filtro pessoal, um terceiro filtro social. E é isso, o que chega para você é um pouquinho, apenas um mínimo, um mínimo de tudo que está acontecendo aí fora. A vida está acontecendo, o real está acontecendo, é onipresente e onipenetrante. E você está preso dentro do seu agregado psicológico e recebendo apenas uma pequena porção de todo esse banquete. O banquete está posto e você foi lá no banquete e pegou apenas uma uvinha, apenas uma uva. E você acha que essa uva é tudo que existe em cima da mesa e além da mesa, a sala e além da sala, todos os habitantes e além do habitante, todo o prédio e além do prédio, todo o território. E aí, você acha que não existe nada disso, você acha que a uva é tudo que existe. E aí, para piorar a situação do profano, do não iniciado, o pouco do real que conseguiu furar esses filtros, essas barreiras, estes véus. O pouquinho que entrou, você e nós fazemos o favor de mudar totalmente. Quando entra aquele pouquinho de informação, a gente processa, tem três programas que rodam na nossa cabeça o tempo todo. São os programas de deleção, os programas de generalização e os programas de distorção. E aí, o pouquinho que entra, você ainda teleta a grande parte através da deleção. Aí, sobrou um pouquinho, mais um pouquinho. Esse pouquinho que sobrou, você ainda faz o favor de generalizar, associar com coisas que não têm nada a ver, que não subsiste a lógica, nem do modus pones e nem do modus tolgas. E aí, não sobrevive a investigação séria do conhecimento, um conhecimento epistemológico, heurístico, antológico do ser. E aí, você sai associando, você sai fazendo associações e generalizando aquele pouquinho. E para piorar no último estágio, sobrou um pouquinho de informação já deturpada. Você vai detupá-la mais ainda pelos programas de distorção. Uma outra oportunidade, a gente pode pegar cada um desses programas e dar exemplos e trabalhar. Mas para o vídeo não ficar muito extenso e muito cansativo, a gente está só fazendo alguns apontamentos. Passa rápido. Senão, a gente vai ficar dias aqui conversando sobre isso. Na verdade, isso aí é o estudo de uma vida. Esse estudo é o estudo de uma vida. Que está várias vidas. Tem gente que não consegue fazer isso tudo em uma vida. Precisa de várias vidas para conseguir fazer esse estudo. Então, eu preciso, para a gente continuar a desenvolver a problemática proposta pelo Maba Nael, e a gente propõe uma solução, a gente precisa equacionar essa problemática. E o primeiro problema, o primeiro fator, elemento dessa equação, nós chamamos de ocultista. E aí, nós contamos a história do ocultismo, que veio com Balavás, com Papis, Levi, e veio até os primórdios clássicos, passando pela filosofia oculta em 1500, e indo até o conhecimento clássico, grego e romano, e indo ainda mais para a antiguidade. E aí, a gente recordou que isso não é só da raça aliena, isso veio dos Atlantas, veio dos Lemurianos, veio dos Andrógenos, da Pangeia, mas isso não veio, isso não foi desenvolvido, isso foi recebido pelos Grigólios, os Guardiões, os antigos poderosos, seres estelares, de raças superiores, que habitam em mundos de luz e perfeição. E aí, nós contamos que essa sabedoria perene, antiga, essa tradição primeva, ela veio e, na nossa era, na nossa raça, ela recebeu diferentes nomes, nos diferentes lugares das diferentes épocas. E aí, amadurecendo a condição desse indivíduo, porque o ocultista é aquele que quer ver o que está oculto e escondido, nós vamos avaliar a condição atual desse ser, desse indivíduo. E a gente descobriu, ponderando sobre a sua natureza, estrutura, função de processos, a gente descobriu que o que você, eu e todo ser humano chama de real, é um real com R minúsculo, é um real que não é o real. Ele é apenas uma pequena fração do real. Por quê? Porque nós estamos cobertos de um espesso véu, véus fisiológicos, filtros fisiológicos, filtros pessoais, filtros sociais, e esses são apenas um modelo de filtros, porque existem outros modelos, a tradição preconiza. Eu não estou colocando eles aqui agora, porque senão fica muito comprida essa apresentação. Se a gente for avaliar os modelos de véus de maia pelo hinduísmo, ou os modelos de véus de samsara pelo budismo, ou das rodas dos new gurlins da Kabbalah, e essa conversa vai durar anos. Então eu peguei o modelo da programação de luduísmo, que é um modelo resumido, mas é um modelo útil e de fácil entendimento para a grande massa, para a grande maioria. E aí, consiga essa ideia. Entra pouco do real, entra pouco na sua cabeça. E o pouco que entra, você faz o favor de fazer uma bagunça danada, e aí você cria um modelo, um mapa de realidade, um paradigma existencial, conhecido na tradição esotérica, conhecido na tradição primeva de cosmovisão. Então, quando você pega a literatura e se depara com esse termo cosmovisão, na verdade, a cosmovisão é apenas uma maneira, uma lente pela qual você vai ver o mundo. Mas não é o mundo. O mapa não é o território. O mapa é apenas uma representação interna, é apenas uma representação interna daquilo que está acontecendo lá fora, meu irmão. E aí, eu quero fazer uma provocação. Você acha de verdade que tudo que você acha, que você entende como religião, como espíritos, como caminho espiritual, como iniciação, como rituais, todo o conhecimento que você tem, toda a sua visão de mundo ou do caminho que você está trilhando, você acha que isso é realmente o real? Isso é só uma representação interna que você tem do real, não é o real. O real é transcendental, o real é uma história. O real é gigantesco, colossal. O real é tremendo. E aí, você acha que as imagens que você tem dos espíritos é realmente a essência daquele espírito que você evoca? Você acha que realmente os anjos, os arcanjos, se manifestam realmente com aquelas asinhas? Eles são assim de verdade? De asinha? Com roupas gregas, vestidos clássicos? Poxa! Tem que ser muito infantil para acreditar nessas coisas, cara. Ou seja, a diferença entre um modelo de pensamento e outros modelos de pensamento é muito grande. E aí, a provocação que eu faço aos fratres e aos soros é essa. É uma reflexão interna, é um chamado para reflexão. Eu chamo vocês para uma reflexão. Será que tudo isso que eu acho que a espiritualidade é isso mesmo? Será que eu não estou vendo o mundo pela minha lente? Será que eu não estou vendo o mundo por esses filtros? Será que eu não estou vendo o mundo, um pouquinho, uma pequena parcela do mundo? E eu ainda estou mudando totalmente o mundo? Será que esse banquete que é o real, né? Eu não estou pegando só a uvinha para degustar? Só que além da mesa, além da uva, tem um prato cheio. Além desse prato, tem uma mesa, além da mesa, tem uma sala, além da sala, tem todo um povo. Está uma festa acontecendo no real. Além do povo, tem toda uma construção. Além dessa construção, tem todo um mundo. E além do mundo, tem vários mundos. E será que você não está pegando só uma uvinha desse banquete? E aí, essa provocação é apenas um chamado para você refletir sobre o que muitas das vezes a gente testemunha as pessoas assim Não, esse cara pensa diferente de mim. Então ele está errado e eu estou certo. Esse cara, ele viu um outro prisma. Ele está errado. Eu estou certo. O real está acontecendo. Você está filtrando 99,96% E o pouquinho que entra, você deturpa tudo Deturpa tudo E acha Que é a sua opinião E acha que a sua visão de um mundo É que é verdadeira E que todo mundo tem que seguir você E aí, para poder sobreviver E ter sucesso nessa caminhada A tradição primeva Propõe você se conscientizar Dessa condição do ser A primeira coisa A primeira etapa Você tem que acordar Você tem que se conscientizar Que o que você acha que é o real Não é o real O real é uma outra coisa O real é absoluto E a sua história A sua visão de mundo Os seus mapas São relativos Pessoais e intransferíveis Então A primeira coisa Você tem que acordar Você tem que Se conscientizar Dessa condição Do homem atual Eu ia usar outros termos Mais pesados Mas vamos ficar Com esse nome E aí No segundo momento A tradição primeva Ou a tradição primordial A filosofia Perenes A filo Perenes Ela propõe A remoção Desses verbos Então A partir do momento Que você Acordou Para a sua condição Acordou Para a sua condição Agora Chegou o momento De você Remover os verbos E qual que é a metodologia E a tecnologia Espiritual Para a remoção Dos verbos Esse corpo De conhecimento Ancestral Arcaico Que é Ciências ocultas Praticada pelo Ocultista Conhecida também como Ocultismo Ela preconiza Que você Conceba Esse conhecimento Oculto Em sete níveis Neurológicos E os sete níveis Neurológicos É quando você Investiga 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 E responde perguntas Sobre aquela questão Em sete perguntas Diferentes Que é O que Quem Qual Como Quando Onde Por que Quando você Vai respondendo Essas perguntas Você vai aprofundando O livro Neurológico De clareza E de compreensão A tradição Chamava isso De dimensões De entendimento Ou dimensões De clareza De lucidez E essas dimensões De lucidez É Academicamente Dentro das escolas De mistérios Dentro dos Colegiados Arcanos É dividido Em sete Em sete Conhecimentos Ou sete dimensões Desse conhecimento A primeira dimensão É no Modus É ensinado No Modus Verus Veritas O que que é isso? O Modus Verus Veritas Ele tem como Objetivo Te despertar Para multidimensionalidade Multiresistencialidade Multifatoriedade E multifuncionalidade Do agregado Psíquico Do homem E dentro De cada uma Dessas multiplicidades Você estudar Os sete princípios Que regem O universo imanente Dentro dessa dimensão Então você vai estudar Dentro de cada uma Dessas multiplicidades O princípio Da substância Forma Da correspondência Da vibração E da polaridade Do gênero Do ritmo E da causa De posse Dessa informação Desses sete princípios Que regem Que governa Essas dimensões Do ser Essa multiplicidade Do ser Você recebe Através do Modus Verus Veritas Este conhecimento No segundo momento A sabedoria Primeva Ela Te inicia No Modus Arcano Arcano Ou seja Nessa dimensão Do conhecimento Ela vai Abordar Os três objetos De estudo Ou os três objetos De interesse Do ocultismo O ocultismo Não se interessa Por outra coisa Que não seja Deus O homem E o cosmos Esses São os três únicos Interesses do ocultismo Que está atrás Do véu O ministério E aí Quando você O ocultista Vai estudar Deus Ele vai estudar Em teologia A sua teologia A sua teogonia E a sua teodiceia Isso tudo É trabalhado Dentro da arte E da ciência E da ciência chamada De teologia E a teologia Ela vai te ensinar Basicamente A se relacionar Com Deus De três maneiras Através da sua unidade Da sua multiplicidade Ou através da sua Totalidade Outras culturas Outras culturas Deram outros nomes Para essas três maneiras De se relacionar Essas três expressões Da divindade Chamaram de A unidade de pai A multiplicidade de mãe E a totalidade De filho No hinduísmo Isso foi chamado De Bhagavan De Atman E de Para a mãe Então assim Essas três maneiras De você se relacionar Você vai aprender A praticar Dentro Do estudo Da teologia Ok Dentro do Modus Arcan Arcanoro Você Precisa definir Uma maneira Para se relacionar Com Deus Porque senão Você não evolui No treinamento Porque tudo Tem como base Esse Modus Veros Evolui Tá Para um segundo pilar Que sustenta Esse conhecimento Que é o Modus Arcan Arcanoro Onde você vai estudar Deus e o seu relacionamento Com ele E aí isso Se dá o nome De teologia De bom modo É No Modus Arcan Arcanoro Você vai O iniciado O cultista Vai estudar O homem Através da Andrologia Androgonia E Androdisseia E aí Esse estudo E aí Essa prática Se dá o nome De Psicologia Onde você ainda Divide em Biomanteia E necromanteia E um terceiro Objeto de estudo Ou de interesse Dessa tradição Que é Dentro No Modus Arcanoro É o cosmos A natureza O universo E nesse estudo Você vai se Dem por usar Sobre a cosmologia A cosmogonia E a cosmogonia E a cosmogonia E a esse estudo Se dá o nome De Magia Que ainda é Dividido em Quatro áreas De interesse Que é A magia Zodiacal Ou estelar A magia Planetária A magia Telúrica E a magia Quitônica Ok E aí Esse tipo De conhecimento Num segundo momento Evolui Para o que A tradição Primeira Chama de Modos Vivendi A partir do momento Que você aprende As leis Da multiplicidade De Deus Que rege A sua multiplicidade E você aprende Sobre as três Únicas coisas Que interessam Ao ocultismo Que é Deus O homem E a sua criação O cosmos Você vai aprender No terceiro momento O Modos Vivendi O Modos Vivendi Vai ensinar você A criar E a plantar A interiorizar Organizando O seu agregado Psíquico Dentro de uma Cosmovisão Que seja Produtiva E que seja Mais próxima Do real Porque essas Cosmovisões Propostas Pelos colegiados De mistério Foram Cosmovisões De quem já Removeram Os velgos E já conseguiram Ver E experimentar Diretamente Ok E aí É claro que Essa informação Chegando Para você Ainda Vai estar Sendo Filtrada Porque Todas as Cosmovisões São pessoais Intransferíveis E relativa Mas Cosmovisões Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL